O nosso programa, ele tem o intuito de divulgar as imagens, né, Jogão, de pessoas que fazem assaltos, né? Olha só as imagens, né? O João Coloca aí. Ajudar a polícia. Ajudar a polícia. Imagens de um assalto contra um restaurante. Os caras são abusados, viu, Jogão? Isso foi onde, Ivandro? Olha, foi na área central da cidade. E os caras chegam lá, Jogão, olha, de cara limpa, né? Ameaçam ali os funcionários. Se você tem informações, detalhes, quem são esses autores, ligue para a polícia, o 190181, ou diz que denuncia, você não precisa se identificar. Com certeza, mais detalhes, mais informações, entrevistas, um tempo quente, né, Cidão?